E vamos começar o resumo do dia 25, dia 13 de dezembro Comecei a trabalhar, fiquei trabalhando até a hora do check-out Fiz o check-out, que era 11 da manhã E falei, bom, vou almoçar Depois eu procuro algum lugar aqui perto pra trabalhar Tipo um co-work, alguma coisa assim Então eu fui lá comer aquele ramen carbonara Que o Roberto Maxwell tinha postado Porque assim, gosto de ramen, gosto de queijo Então não tem como eu não gostar de ramen carbonara Então eu fui lá e pedi Não é um prato barato, assim, pros preços de ramen Até que ele é um pouco salgado, né Ele era 1.400 yen, mas olha, valeu cada yen E assim, muito gostoso, a carne bem, esse sabor de meio churrasco, sabe Só que eu não esperava que fosse cair tão pesado Eu não sei também se foi porque de manhã, nesse hotel, né, que eu tinha comentado Eu tinha direito a café da manhã E eles distribuíram nesse dia um pão de Hokkaido Pão de leite de Hokkaido Então tipo, não sei se foi muito leite no mesmo dia Leite, queijo, né Então sei lá Isso aí que caiu pesadíssimo Aí eu falei, nossa senhora, meu Deus, é gostoso Mas deu aquela lombeira braba Eu vou arranjar um café aqui em Kyoto Minha primeira previsão era ir pra Manoha cidade E era ter ido ontem, nem era hoje Mas é isso, trabalhar viajando, às vezes você tem que sacrificar alguma cidade E como que é uma cidade que eu sempre venho, ele foi escolhido Né, que aí eu pude aproveitar melhor as cidades anteriores que eu nunca tinha ido Aí eu falei assim, vai ser duro trabalhar agora Mas eu já tinha visto esse café, esse café era relativamente perto, então eu fui lá Fab Café, depois eu descobri que é uma rede muito grande Inclusive aqui em Nagoya tem pertinho E aí eu fui lá trabalhar E o espaço era gigante, eu não esperava que fosse tão grande Eu esperava que fosse um café que tivesse um espacinho ali pra você trabalhar Mas não, o primeiro andar, se você só pagar assim Você compra qualquer coisa e tem direito de ficar lá 3 horas Mas você tem que comprar alguma coisa Eles tem várias mesas diferentes Né, ah, mesa em pé, mesa com banquinho, mesa com cadeira de escritório E eles tem uma área também de, tipo, produção Que tem umas impressoras, produção gráfica, um negócio assim Eu não entendi muito bem não E se você subisse, né, tem o segundo andar Mas o segundo andar você tem que comprar alguma coisa e pagar mais mil yen Mas aí em compensação você pode ficar o dia inteiro Não sei como é que eu espaço lá de cima Porque eu ia ficar pouco tempo Ia ser, tipo, não fiquei nem 3 horas Né, eu cheguei lá por volta de meio dia E 3 horas eu tinha que sair 2 e pouco eu tinha que sair Porque eu ia pegar um trem pra ir pra Suzuka Aí eu acabei mandando pro Roberto Falei, caraca, Roberto, já veio nesse coworking aqui Mandei pra ele, ele, nossa, tô precisando de um lugar pra trabalhar mesmo E aí ele foi lá, a gente se encontrou e ele foi lá trabalhar Aí a gente ficou lá trabalhando um tempo Eu saí e ele continuou lá Fui no hotel Era aquele hotel, né, o Tavinos Que você tinha o checkout todo automatizado, né Check-in, check-out E o bag de storage Que é, eles guardam a mala pra você Tudo automatizado também Você só precisa de um cartão Tipo, eu usei o ice card Então você passa o seu ice card E aí ele valida E aí quando você for pegar É só passar o seu ice card Que vem só a sua mala Fantástico Saí de lá, peguei o ônibus Ônibus lotado E nesse dia eu me lembrei Por que que eu viajava de mochilão Gente, é muito ruim Entrar em transporte público cheio com mala Eu não lembrava que era tão ruim Porque eu não tinha passado por isso ainda Assim, não tinha pegado nenhum transporte muito cheio Até esse momento Cheguei lá na estação de Kyoto E fui pegar os trens, né Na verdade eu fui comprar o passe O passe da Kintetsu Dessa vez eu tô com um passe de 5 dias da Kintetsu Porque a Kintetsu tem passe de 1, 2, 5 dias, né E o 5 dias plus Mas 5 dias plus é mais pra quem vai pegar ônibus interno e tal E não seria o meu caso Então eu peguei o de 5 dias Porque só o deslocamento de Kyoto até Suzuka Dava por volta de uns 2.800 ienes O passe custa 3.600 ienes E só um ida e volta na Goia Suzuka dava 840 ienes Eu saí, peguei os trens E aí fica uma dica sobre o Kintetsu Rail O passe tem várias formas de você usar Tipo o J-PASS Só que ele, diferente do J-PASS Ele não cobre a tarifa de reserva de assento Se você for pegar trem Limited Express Você tem que pagar o assento E nesse dia em Kyoto Que eu fui pegar o trem E fica outra dica sobre essas linhas Se eu fosse pegar o trem da vez Eu ia pegar um local Eu ia demorar muito pra chegar O local é aquele que vai parando Enquanto é lugar Então eu peguei um trem Uns 20 ou 30 minutos depois Só que eu peguei um trem expresso O trem expresso Ele pula várias estações E você não tem que pagar taxa de reserva de assento E aí peguei o trem Fui pra Suzuka E fui no Sushiro Cheguei em Suzuka Minha prima foi lá me buscar na estação Falou O que você quer comer? Falei Não comi peixe cru praticamente nenhum até agora Ela falou Então tá bom Vamos lá no Sushiro E aí a gente foi no Sushiro Que é uma rede muito grande também De kaiten sushi Que é aquele sushi na esteirinha E você vai pedindo pelo tablet E vai chegando pra você Ou se você passar algum Que não tá com um pratinho vermelho embaixo Que o pratinho vermelho é pedido Você pode pegar e simplesmente comer No final das contas Você paga pela quantidade de pratinho E cor do pratinho Cada cor tem um preço É uma forma muito barata de comer peixe Não é Não vou te dizer assim Nossa a qualidade do peixe é a top de linha Não é Mas não é ruim também Comparado Sinceramente Comparado a qualidade de peixe que a gente come no Brasil É muito bom Então assim Vocês não vão sentir a menor diferença Acompanhe as stories E vou ficar por aqui Até né E vou ficar por aqui 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 Obrigado.